Então é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai fazer unboxing aqui do HW28, um smartwatch bem legal que tem um custo-benefício bem interessante, porém entrega algumas especificações de smartwatch mais premium. Nós encontramos tecnologias como NFC e carregamento sem fio. Mas será que tudo isso funciona? Será que ele é bom na prática? Vamos testar isso aqui no vídeo de hoje, vou te passar todas as minhas impressões iniciais desse equipamento. Então desde já espero que vocês gostem, deixa aquele seu like, se inscreve se você é novo, vamos testar muita coisa em relação a esse smartwatch. Então bora lá para o vídeo para as nossas primeiras impressões, a melhor parte do seu dia vai começar porque o Nikos TV está no ar. Então bora lá rapaziada começar aqui o nosso unboxing, essa daqui é a caixinha né, W8 smartwatch. Dá para se dizer que é uma caixinha bem bonita de apresentação, o AirFit Pro, até o nome do aplicativo, depois eu vou mostrar para vocês como que é o aplicativo por dentro. Aqui na parte de trás só mostra o modelo dele, que é esse modelinho aqui, o HW28. Aqui tem para você escanear para fazer download do aplicativo, aqui fala a questão de compatibilidade desse aparelho. Aqui na lateral nós encontramos mais algumas informações importantes como o Alipay, aqui uma tela de 1.39 polegadas, wireless charging, ou seja, carrega por indução. Isso aqui é muito legal. Localização GPS e aqui assistente de voz, tá? E no mais aqui é isso, aqui na frente só mostra que tem dois modelos, na cor preta e também tem na cor branca, tá? Tem esses dois modelinhos disponíveis. Então, tirando aqui essa primeira aba da caixa, né, nós temos mais uma outra caixinha, ó. Bem bonitão essa logo, tá? Bem bacana mesmo. E agora vamos pegar e puxar aqui, ó. E olha só o que nós já temos aqui em mãos. Aqui tá o nosso relógio, tá? Aqui uma telinha bem bacana, tá? Olha só o tamanho da tela, tá? Já vou mostrar mais detalhes, já vamos fazer mais alguns testezinhos. Só mostrar aqui para vocês. Aqui vem o carregador, que realmente é por indução, tá? Ele não tem nenhum pininho exposto. Que nem já teve relógios que eu trouxe aqui que dizia que era por indução, entre muitas aspas. E tinha os pininhos aqui, só tinha um imã. Então, não era por indução, era ali por conector, né? E esse aqui é por indução, tá? E se você tem alguma outra base aí, o seu celular carrega por indução também vai funcionar e carregar, tá? E uma coisa muito bacana desse modelo é que vem NFC, tá? E só para concluir aqui na caixa, nós temos o manual de instrução, tá? Que tá disponível em chinês, em inglês e também tem aqui dentro em português, tá? Bem bacana, eu tava dando uma lida para conhecer todas essas funções que ele tem. Tem funções de saúde e tem algumas funções também, assim, de personalização e várias outras atividades. Muito legal. E no mais é isso, tá? Tem basicamente aqui manual de instrução, carregador e só, tá? O relógio já vem montado, vem aqui nessa pulseira. Vamos começar a falar um pouquinho dos detalhes, tá? Pulseira dele, tá? A pulseira é feita de silicone, tá? Um silicone bem flexível, bem legal. Aparenta ter uma resistência ok, tá? Aqui a presilha, ela é de metal, tá? Um metal simples, mas feita de metal, tá? Bem ok. Pulseira de silicone. E aqui a construção do relógio é, aparentemente, no mesmo material aqui da presilha, né? Como se fosse metal. Aqui nós encontramos uma pequena saída aqui de som, entrada e saída de som. Na parte de trás nós temos aqui os sensores, né? Que é para fazer a leitura de batimento cardíaco. Aqui fala que ele tem waterproof, então é tipo resistência à água, se o meu inglês não estiver muito ruim. Aqui, legal, cara, bem bonito, achei bem estiloso. Nós temos dois botões, né, aqui do lado. Três, nesse caso, né? Nós temos aqui o botão giratório, aqui, tá? Seletor. Aqui ele também é um botão clicável. Se a gente clicar nele, a gente ativa a tela. E aqui nós temos outro botão também para ativar e desativar a tela, tá? Aqui na parte de baixo. Clicou ativa, clicou de novo desativa, tá? Agora vamos falar, vamos dar uma olhada aqui, né, sobre esse painelzinho. Tem uma tela, um tamanho bem ok, tá? Bem legal. Vou mostrar em comparação aqui, ó, o meu smartwatch. A minha smartband, né? Olha em comparação o tamanho da tela, tá? Bem legal, tá? E aqui? Vamos começar, então, dando um puxãozinho de cima para baixo. Aqui nós podemos ver se tem algum fone de ouvido conectado aqui no nosso relógio, tá? Aqui a gente consegue verificar isso. Aqui nós podemos deixar essa notificaçãozinha aqui de lâmpada, eu acho que é sobre a tela, tá? Aqui nós podemos aumentar o brilho, que tem um brilho realmente bem forte. Eu não sei se pela câmera vai aparecer tanto por conta do ISO. Mas aqui, ó, acho que deu para anotar sim, deu para anotar um pouquinho, deu para anotar uma diferença. Clicando aqui em configurações, nós podemos ativar algumas coisas. Como levantar o pulso e ele ativar. Então, cada vez que ele estiver baixo, quando eu levantar o pulso, ele vai ativar. Dá para você ativar isso aqui, se você quer, ou se você quer só pelo clique, né? Só quando você quiser clicar aqui para ativar. Configuração de tela. Vamos ver a configuração de tela. Quantos minutos ou segundos para a tela ficar ativada, tá? Luminosidade. O que nós temos em luminosidades? Aqui o controle, basicamente, de tela, tá? Arrastando aqui para o lado, daí a gente volta, tá? Aqui da esquerda para a direita, daí a gente volta. Aqui nós temos lembretes de saúde. Nós podemos botar aqui lembretes de beber água. Lembrete de sedentarismo. Que no caso é quando a gente fica muito tempo sentado. Daí ele te lembra de dar aquela exercitada. Lembrete de exercício. Lembrete... Tem coisas aqui que não dá para ler porque cortou um pouquinho. Lembrete de viagem. Enfim, tem vários lembretes aqui que você pode ativar, tá? Aqui linguagem para selecionar a língua que você quer que esteja aqui, né? Os ícones e todo o sistema. Aqui tem o som e vibrar, tá? Nós podemos ativar aqui o som. Só que, claro, tem que estar conectado aqui no celular, né? Ou não. Aqui a potência da vibração. A gente consegue também selecionar, ó. A intensidade da vibração. Enquanto eu deixei a barrinha toda, agora ele vai vibrar bem forte, tá? Modo não perturbe. Conectar o celular. Desligar. Reiniciar. E é isso, tá? Agora deixa eu voltar aqui. Vamos agora... Aqui embaixo a gente também consegue ver que tem quatro abinhas. Tá vendo aqui que tem quatro bolotinhas. Vamos tentar colocar uma setinha aí para vocês verem. É igual o menu do nosso celular, né? A nossa barra de tarefas do celular. É a mesma coisa. Aqui a gente consegue aí ter acesso, ó. A questão fone Bluetooth. Aqui a gente consegue ativar aqui o NFC, tá? Só que no caso eu tenho que ativar no meu celular primeiro. Eu tenho que colocar o meu cartão de crédito no aplicativo. Que é uma coisa que eu vou testar no meu próximo vídeo, tá? Aqui tem o modo GPS. Aqui a volta para as configurações. Aqui tem um menu bem básico, resumido, né? E se a gente puxar aqui, ó. Aqui na tela principal, né? Do nosso smartwatch. A gente pegar e puxar aqui de cima. De baixo para cima. A gente vê as mensagens, tá? E puxando de volta aqui da esquerda para a direita. A gente fecha. Eu que não estou acertando o ponto aqui agora. Aqui na tela inicial, a gente está empuxando aqui da direita para a esquerda, no caso. Aqui nós também temos outro menu, tá? Que aqui daí tem algumas funções bacanas, ó. Como a calculadora, por exemplo. Aqui a gente consegue ativar a calculadora e fazer diversos cálculos. Isso aqui é muito legal, muito útil, tá? Aqui a gente pode desligar, pode ativar um cronômetro, tá? Tudo aqui à mão, tá? É bem intuitivo o uso desse relógio e eu achei bem interessante. Aqui a gente consegue vir em configurações. Consegue vir aqui, ó, no modo de saúde. Quer dizer, aqui a gente vê os nossos passos, as calorias, os batimentos cardíacos do dia, tudo mais. Aqui volta as configurações. E aqui a gente puxando da esquerda para a direita. Você puxando da esquerda para a direita. Tem aqui as músicas, tá? Aqui a gente consegue avançar e retroceder as músicas, pausar e continuar as músicas que está tocando no nosso celular, nesse caso. E também aumentar e diminuir o volume. Ou então, bem completo, questões de funcionalidade, tá? Eu só não vou clicar para ele continuar aqui, começar uma música, porque o meu telefone está gravando áudio. Senão vai bugar tudo, tá? Se a gente também pegar e acessar, clicar na tela e segurar aqui um pouco, a gente consegue vir numa galeria de telas, tá? Aqui para o nosso relógio. Olha só que bonitão esse aqui, ó. Fica bem chique, né? E tá aí, ó. Olha só como é que fica no pulso, tá? Eu vou colocar algumas cenas extras aí usando ele, tá? Mas fica bem bacana. Bem confortável. Ele é bem leve também, tá? Eu vou pegar e vou fazer o seguinte, eu vou testar ele agora alguns dias e daí vou trazer em um próximo vídeo. Não digo que o logo em sequência desse, talvez, mas vou testar alguns dias. Vou utilizar no trabalho, utilizar na rua, na academia e ver como que ele vai se comportar, tá? Muito legal. Achei o design dele bem diferente. Eu já tinha testado um smartwatch quadrado, né? Como vocês já viram aqui no canal. Aqui a minha smartband, que é a que eu uso todos os dias. E olha só a comparação lado a lado. É uma diferença de tela, cara. Bem grande mesmo, tá? Aqui uma polegada e aqui quase duas polegadas. Olha a diferença que dá, né? Mas aí eu vou testar esse aqui, tá? Porque esse aqui tem umas funções bem bacanas, bem completas em relação a outros smartwatches que eu já testei e trouxe aqui no canal. Então, quero ver como é que vai ser a experiência de usar. Será que esse aqui vai mudar a minha percepção, né? Que eu, sinceramente, sou muito fã de smartband, né? Uma coisinha mais compacta, menorzinha, tá? Mas vamos ver se esse aqui vai mudar a minha opinião, tá? Porque realmente eu achei interessante. Tem um sistema bem fluido, tá? Tem uma qualidade de tela muito boa. Eu achei bem interessante a construção dele. E ele é bem confortável. Uma coisa que outros smartwatches que eu já testei aqui no canal não eram. Mesmo sendo menores, às vezes dava uma sensação de incômodo pela qualidade do material da construção. Esse aqui é muito bom, muito bem construído, bem rígido. Mas vamos ver agora no dia a dia. E aí eu vou fazer um outro vídeo, trazendo até o teste do NFC. É uma coisa que eu achei bem interessante, que pelo preço dele, é um preço bem ok, tá? Mas é isso. Comentem pra mim o que vocês acharam. Construção em metal, pulseira aqui feita de silicone, tá? A tela de vidro, tá? Bem rente. Como vocês estão vendo, não é uma tela elevada, separada, né? Que às vezes acontece que tem uma borda muito separada, que não é bem unificada. Bonito. Achei interessante. A questão de ser também carregamento por indução, tá? Bem legal pra um smartwatch, né? Assim, de entrada, podemos dizer. Mas com uma qualidade bem premium. E vou testar outras coisas, como a questão do comando de voz. Vamos ver isso aí tudo. Ele tá com pouca bateria agora, também não vai ter nem como testar muita coisa. Tá com 1% de bateria. E aí no próximo vídeo, comenta aí pra mim tudo que vocês querem que eu teste, tá? Vou estar lendo os comentários e em breve vou estar respondendo. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever se você é novo. E se você já tem esse smartwatch aqui, tá? Comenta aí pra mim como é que é a sua experiência de estar utilizando ele. E eu vou testar e no meu próximo vídeo eu vou dar a minha opinião, tá? Porque realmente tem muita coisa pra testar sobre ele. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho